Essa costeleta aqui, ó Aqui eu deixei um pouco mais curto Mas cabelo pra ela jogar atrás da orelha, tá pessoal? Ó Vai ficar mais curto que o outro lado Mas a gente deixou o cabelo Pra ela poder jogar atrás da orelha, ó Tá? Essa lateral aqui agora, ó Na diagonal Tira uma costeleta aqui, ó Essa costeleta E agora a gente vai fazer Isso aqui, ó A gente vai construir Um lado mais curto Ó, dessa forma Então aqui a gente já tem uma costeletinha Tem muitos que trabalham com máquina Mas eu dou uma dica aí De vocês trabalharem com a tesoura, tá? Beleza Então aqui a gente já tem um lado mais curto Ele vem mais curto e vai alongando desse lado Então aqui a gente já tem um lado mais curto e vai alongando do nosso mapa Então aqui a gente já tem um lado mais curto e vai avalando do nosso mapa Tchau Obrigado.